Doutor João, como era conhecido, nasceu em 22 de dezembro de 1956, na cidade de Pouso Alegre. Médico cirurgião, mantinha um consultório em Caldas e prestava atendimento pelo SUS em cidades da região. Desde 2013, também ocupava o cargo de vice-prefeito de Caldas, pelo PMDB. O prefeito Ulisses Guimarães Borges lamentou a perda do vice e disse O coração veste um luto eterno.